Bem galerinha, cheguei aqui pra mostrar pra vocês os nossos pedidinhos aí da nossa semana 16, é isso aí galera 16 não, perdão, semana 15, gi do céu, tô atrasada no vídeo, confesso, mas galera semana passada teve feriado teve reunião do Grupo Esmeralda, foi uma semana bem corrida por aqui, bastante caixa de correio das clientes que saíram então foi loucura, 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 aí a gente conseguiu abrir ontem no final da tarde as caixas já separamos aqui os produtos pra levar e mostrar pra vocês, quem quiser comprar gente, tá vendo aqui embaixo? tem um site, entra lá, manikazeiagora.com.br, nosso site tem muito produto, top, topzera mesmo, viu? e aí gente, só pra reforçar uma coisinha com vocês, eu tô com o zap zap meio congestionado esses dias, viu? então assim, tem um pouquinho de paciência, que eu tô dando conta, tô indo, tô correndo, tá? mas a gente não é uma velocista, então a gente tem que ir mais devagarzinho, tá bom? então vamos começar, né, os produtos da semana 15, tinha muita coisa bacana, né? teve umas ofertas que a Temple Air trouxe que eu amei, alguns produtos diferentes que eles colocaram teve tipo lançamento na oferta da hora, teve produto que eles trouxeram, ó lá de 2019 pra gente na oferta também, eu fiquei muito feliz que era um pedido que o pessoal tava fazendo bastante, aí eles trouxeram, né? agora bora vender, né? gente, então vamos lá! começando aqui pela Eco, né? essa Eco aqui, ela é a Eco Framboesa, se não me falha a memória, ela é maravilhosa ela tem esse degradê aqui de cores na tampa, tá? eu acredito que vocês estejam vendo bonitinho essa aqui de 500ml temos também de 500ml a Eco Ocean gente, olha essa Eco vai, fala certo se a Eco não é bonita maravilhosa, não é? então tem ela também que é de 500ml temos essa daqui gente, se eu tiver enganado, que me falem mas eu não tô me lembrando dessa Eco já ter vindo alguém lembra? eu não tô me lembrando ela é 310ml e é esse verde bem tipo, tá brinquei aqui, é o verde bem palmeiras mesmo desculpa aí quem não é palmeirense mas olha que cor mais linda ó, ó a cor do meu olho então essa daí ela é de 310ml e aí temos dois modelos de um litro temos essa aqui é a de chá gente, olha essa de chá que fofura pra fazer coleção, hein? TV de água, de chá agora tá vindo mais então se você não comprou corra aproveitar o valorzinho promocional que ainda está porque depois não vai dar mais você vai querer fazer coleção o valor vai estar acima então essa é a hora de aproveitar assim como essa de um litro olha essa de um litro que coisa mais linda gente, olha a cor dela eu particularmente chonei, né? eu adoro esses tom mais vermelhado rosa eu acho que é a minha preferência, viu? a gente sempre tem preferências, né? e essas cores, né? são as cores que eu mais gosto temos também, olha isso essa eco freezer de 750ml e gente, tem já que a gente já tá aí na vitrine 5, né? temos o que na vitrine? temos eco lançamento de freezer é isso aí, galera é eco da pequenininha tiuquinha de freezer com cordinha eu tô louca eu tô louca, louca, louca de ansiedade pra ter um trem desse na minha mão sério, gente olha que coisa mais linda já pensou uma dessa de cordinha de menor tamanho? sucesso, né? só podia ser topolar né? pra trazer isso pra gente agora, lembra aquele produto que eu falei que foi lançamento lá nas ofertas? gente se eu tiver enganada alguém que me fale mas eu não me lembro não me lembro desse produto aqui ter vindo nesta cor lançado já em algum lugar tá? então a gente tem essa aqui a lancheira tá? com divisória por que, Gi? você pode utilizar ela dessa forma dá bão demais ou você pega a sua né? pode dividir dessa forma parte de baixo parte de cima ou você pode abrir dessa forma aqui, galera e aí ter ó uma lancheira com dois com a divisória aqui pra cima ou se você quiser também né? você pode colocar ela aqui aqui peraí que eu tô colocando invertido galera a ansiedade é tanta de mostrar o produto pra vocês que a gente fica até perdido na hora de colocar né? ó a gente consegue colocar ela fechadinha tá? acho que eu coloquei só invertida é, coloquei invertida a ansiedade meu povo vocês sabem que eu não sou dessa de ficar né? pôndo e repôndo vídeo não ó tá vendo? então você pode colocar aqui dividindo você pode colocar aqui ó ela fechadinha que ela tem essa travinha aqui olha que legal gente sabe o que eu pensei pra esse produto? as ideias mas viu meio que dá até pra maquiagem aqui nos trem ó você bota aqui embaixo os pincel aqui em cima as coisinhas tudo meio separadinha eu acho que dá bom viu se quiser ó faz tipo meio separadinho assim sabe? tipo pincel aqui embaixo algumas coisas aqui em cima né? ou os mais alto aqui isso aí não viu? acho que dá bom então essa coisinha mais fofa do mundo gente tem uma unidade somente disponível se você não comprou corre pode ser que eu não tenha mais na hora que você ver esse vídeo e essa aqui gente a Tampo Air só tá querendo organizar a nossa vida né? essa daqui é a Multi Pratic acho que é esse o nome ó divisórias dá pra colocar biju lacinho tiarinhas né? tem tantos zinhos da vida que a gente gosta de organizar pulseiras né? dá pra organizar de uma forma bem bacana a criançada que gosta de mexer com biju né? aquela mãe que gosta né? de mexer com artesanato igual minha mãe botão né? gente é tanta coisa que separa né? tanta coisinha minha mãe tem tantas peças sem ser Tampo Air dessas de organização e ela é maravilhosa cor então nem se fala não é? e aí já que a gente fala de organização vamos falar aqui da super caixa super caixa 4.3 litros gente eu falo super caixa tanto 4.3 quanto de 10 litros são produtos que se pagam sozinho viu? como assim Gi? eu não me canso de falar galera compra um pé de alface lava bota numa peça qualquer na geladeira deixa no saco vai ver o tempo vai durar compra um alface lava seca bota aqui dentro aí você me conta quanto tempo vai durar ó muito mais tempo ou seja o risco você perder o seu alimento é muito menor porque a gente no nosso dia a dia na nossa correria eu e o Fred mesmo já teve isso que a gente pegou aqui ó alface de mais de 15 dias o alface tá intacto né? então a gente faz a lavagem do alface tudo bonitinho coloca na centrífuga seca bem colocou aqui daí sabe aqueles tecidinho que é tipo pano sabe? que eles que são descartáveis mas eles são dá pra ser um pouco reutilizável é um tecidinho meio paninho que ele até solta igual como se fosse papel toalha eu ponho um por cima por quê? a verdura o legume soa e aí olha o que soa fica bem em cima né? do que a gente colocou aqui nela então deixa um em cima e é sucesso galera produto maravilhoso aí disponível pra vocês eu tenho nela em outras cores disponível no nosso site quiser ver entra lá mãecaseiaagora.com.br se quiser de 10 litros temos disponível entra lá mãecaseiaagora.com.br e você vai ver aí as cores que nós temos tá bom? já falei né o site tá aqui ó sempre tem sempre 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 tem muita promoção muita oferta nós estávamos rodando o saldão aí ficamos dois meses com o saldão agora estamos com várias ofertas né? tem lá uma abinha oferta promoções se eu não me engano e fora isso a gente tem muito estoque nacional importado tem muito produto aí que a gente trouxe pra vocês que eu tenho certeza aí que vocês que entrarem no site vão se apaixonar você tá vendo esse vídeo até agora você tá aqui ainda você não curtiu curte aí se não é inscrito se inscreva esse daqui galera é como se fosse uma faquinha pra tirar aquela sementinha do meio da pimenta sabe? ó tá vendo? ele tem tipo essa serrinha aqui ó nas duas pontinhas é como se fosse uma faquinha né? parece até aqueles negócios de filme né? que o povo tira aquelas coisinhas pequenininhas as ideias da garota mas isso aqui é gente tipo aquelas pimentas mais compridas você vai entrar lá ó e vai te conseguir tirar com facilidade a semente tá? bem legal aí outra você pode usar pra ir em outras coisas ainda mais tem essa serrinha aqui ó dá pra cortar e muito bem e aí quem gosta aí dos princesas eu amo e você ama eu tenho certeza que você gosta também se você falar pra mim que não gosta eu acho que eu vou duvidar tem um termo aqui as princesas da Disney que é aqui ó nós somos sonhadoras e nós somos corajosas todas nós somos corajosas vamos falar igual o povo fala assim fala aí de casa eu sou uma mulher corajosa eu sou um homem corajoso porque eu saio da minha cama todo dia que tá gostoso e enfrento o dia e tem dia que não dá vontade não né gente aí a gente vai lá levanta e faz tudo que deveria fazer no decorrer do dia às vezes meio empurrando com a barriga mas vai não é? ela não é então ó tem esse produto aqui lindão pra vocês com esse copo maravilhoso gente olha que coisa mais linda do mundo esse copo lindo né perfeição 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 é o que a Tupower traz aí pra gente né tem esse kitzinho aqui da é meio tipo Barbie né eu não tô me lembrando o nome dele exato mas ó redondinha e o copo 470 ml olha gente que coisinha mais fofa não é? pra dar de presente pra se presentear porque né gente eu falo a gente tem que se presentear tá? foi numa loja foi comprar alguma coisa que é pra você né a pessoa fala assim é pra presente ou é é pra mim o pessoal quer morrer ó e esse trio aqui esse trio lindo maravilhoso aqui de Tupper Caixa essas Tupper Caixa são a linha Jardim tá? Jardim das mamães né gente só pode olha lá 500 ml 1.1 e 2.4 ó uuuuh três tamanhos lindos e maravilhosos pra você aí se presentear ou presentear mamãe tá? tem também a caneca olha pra ela tomar um cafezinho cedo olha que lindo muito carinho abraço né amor né inclusive eu não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo mas dia 18 agora pra mim é data de ontem foi aniversário da minha mamãe que lidinha fofinha lindinha e olha não é por nada não mas minha mãe predileta viu ai 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 ó gente então eu tenho a Basic Line com divisórias olha que gracinha lembrando que Basic Line não vai no micro-ondas galera muita gente acha que vai por conta de divisórias mas não vai nem em micro-ondas e nem muito menos em congelador tá? mas é legal pra você levar pro serviço tipo castanha uma frutinha sabe? um lanchinho já levar tudo meio que separado pra você ir comendo no decorrer do dia e esse kit? esse kit lindão aqui ó esse kit de policarbonato gente olha esses visual essa daqui ela é a de 700ml e essa daqui ela é a de 1.5 então são duas ó dois potes visual que a Tupower trouxe elas dão de encaixe uma na outra né ó então você pode fazer no cantinho ali colocar né tanto alguns alimentos secos né tipo bolachas enfim como também às vezes né a cápsula de café né que dá super certo tipo um por exemplo cápsula de café cápsula de açúcar ou torrão de açúcar pra quem toma aí café com açúcar aqui eu não tomo café com açúcar faz muito tempo muito tempo mesmo agora uma coisa que eu não consegui ainda tomar sem açúcar é chá alguns eu até tomo viu galera mas na grande maioria eu não consigo não tem aqui também olha só os utensílios né esse kit tag maravilhoso que a Tupower trouxe tem esse outro aqui pra colocar o seu sabão né gente vamos falar a verdade hoje tudo a gente tem que comprar de muito né porque você compra aqueles menorzinhos de sabão em pó mesmo fica um absurdo então a gente sempre acaba comprando uns grandão então assim isso aqui ó filé eu tenho em casa dois desses já divido num já divido no outro acabou sabe sucesso e o maciante eu coloco numa eco isso mesmo eu tenho uma eco dessa aqui ó quadrada vermelha aí eu mandei mandei não né pedi pra Dani fazer a Dani adesivos inclusive quem quiser o contato dela é só me chamar o número tá aqui embaixo eu passo eu pedi pra ela fazer a maciante aí ela fez aí ó sucesso e aí tem o Tupper Clean também da linha Tag né olha que graça lavanderia a casa limpa pra manter tudo organizado e pra ter a facilidade do seu dia a dia pra levar pra um lado pra levar pro outro tipo um detergente um lustramóvel um veja enfim tá olha que graça maravilhoso não é então tem esse kit lindão que você pode adquirir caso você tenha interesse e aí partimos para a linha Freezer isso aí galera Tupperware trouxe três jeitosos ó com aquele precinho que eu sei que vocês amam ó rosa quartzo roxinho e marsala tá vendo que coisa mais linda né até difícil de descobrir qual é mais bonito ou qual você quer né se for pra escolher porque senão vocês vão querer os três é ou não é concorda ou não concorda comigo interajam deixe seus comentários aí que a gente vê viu aí tem aqui tem legumes pra você fazer né o seu legume que deixar ele já congelado um brócolis uma couve-flor uma salada de legumes tipo vagem cenoura enfim gente praticidade né pro seu dia a dia né então é muito bom às vezes ai Gi mas eu não faço isso mas eu compro congelado que tem aqueles sacos congelados né gente comprou chegou em casa já coloca aqui põe no congelador fica bem armazenadinho sabe muito mais prático pra você pegar saber o que tem né então é muito melhor né às vezes a gente coloca naquele saquinho que vem aí bate uma coisa aqui bate outra abre o saco né comigo já aconteceu isso antes da TAPOER na minha vida hoje não acontece mais não que TAPOER é TAPOER o resto é o resto olha essa basic line chuchuquinha gente 160ml só tem uma só tem uma chuchuquinha dessa e essa pecinha aqui gente tava dando esgotado 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 eu falei pro Fred eu queria tanto minha gente olha que coisinha mais fofa ela é linda perfeitinha né e só tem uma se você quiser comprar já chama aí né pra não ficar sem a caixa de 1.1 lírio né o do lírio que veio já aí pra gente num BDA maravilhoso aquele do café da manhã né quem lembra que coisa linda aquele jogo né gente meu Deus do céu nossa TAPOER capricha né é cada coisa linda que eles fazem e aí olha só temos aqui a Refri Box de 750ml lindona e tem essa daqui ó de 1.5 galera olha que coisa mais linda perfeita em casa em casa eu tenho uma dessas que eu uso pra colocar linguiça não sei se vocês tem um costume mas aqui tem um mercado é uns pacotinhos que vendem de linguiça meio quadradinho assim sabe bem pequenininho e dá bom pra colocar aqui eu compro daquela linguinha linguiça fina dá entre 2 3 pacotinhos aqui com tranquilidade e esse produto aqui que é uma freezer freezer time tá por que freezer time Gi porque ela tem o tempo tá então foi levar no congelador você vai virar pra gente que tem unha grande é meio complicado eu não consigo olha eu vou pegando aqui minha unha eu não consigo girar galera mas ó aqui ó por exemplo tá aqui no mês 1 semana 1 então no caso a gente tá na mês 4 né eu acho que segunda terceira semana do mês aí você vai vir girando aqui ó vai deixar certinho então você vai saber quando você colocou seu alimento no congelador uma peça que pensa pela gente não é e olha que legal ela a largura ela é bem fininha dá pra você colocar aí do jeito que você quer olha é 1.2 litros né como que é interessante né ó 1.2 litros representa que é uma peça gigante não é 1.1 litro entenderam o que eu quis dizer que legal né eu acho muito bacana isso e aí temos também olha lá olha que coisa linda gente as ilumina hortência que a Tapoer trouxe 2.5 4.3 litros tá tava na oferta aí pra gente olha que lindeza gente olha essa estampa olha os detalhes dessa estampa que coisa mais linda né perfeitinha não é e aí gente falar de mantimento nós temos aqui da linha P&B vários que a Tapoer trouxe né que estavam aí na vitrine que a gente teve venda acabamos pegando olha lá ó granulado da P&B tem o coco ralado da P&B e gente olha esses detalhes desse produto é tudo desenhadinho sabe eu acho tão bacana o que a Tapoer faz olha essa de pipoca né eles trazem aí pra gente o que a gente pode fazer com o milho né olha lá o filme que que pipoca te lembra o filme sofá cama né preguiça ela não é eu lembro disso a hora que eu vejo pipoca quem come pipoca limpando uma casa eu não e café então gente café pra acordar né então ó café com aroma de mulher quem assistiu ó café puro maquiato com leite pingado filtrado enfim e pra fechar os da linha P&B nós temos aqui ó acabei nem fechando vamos fechar olha lá tem aqui ó esse aqui é de 2kg que ela é 2.4 litros tá então farinha integral com a cenoura meu arrozinho sal a gosto alinho agrega ao forno com salsa ai que delícia gente um arrozinho bem fresquinho com feijãozinho fala a verdade não precisa nem de mistura né mas o mais a mais ali um zoião né um zoião frito hum que delícia e então são esses itens que a gente tem aí da linha P&B tá e aí a gente tem também da linha floral que tá aqui eu já mostro pra vocês e da linha floral gente vai vendo vai vendo esses potinhos ó vou até fazer assim ó pra ficar bem legal aí pra vocês dá pra ver bonito ju olha esse joguinho gente que coisa mais linda temos aqui ó o orégano colorau canela louro bicarbonato e pimenta são 6 potinhos de 140ml feitos para você pra essa nossa linha maravilhosa da linha floral que a Tupperware trouxe né temos aqui ó lá ó cafezinho tá café com aroma de mulher e uma coisa que eu acho muito legal dessa linha são que eles trazem né as folhas as frutas né tudo que remete aí ao café aqui no caso aqui as flores né os cachos as florzinhas brancas que o café o pé né de café solta antes de virar o grão então eu acho muito legal isso olha lá ó o granulado né o granulado ele trouxe bastante aí da parte do cacau né da fruta em si que aí com né o trabalho em si vira aí o chocolate que aí vira o nosso granulado que a gente tanto ama né coco ralado gente fala de coco eu lembro de praia vai lá pra uma prainha né pega um coquinho bem gelado aqui olha lá que legal lindo né e ambos tem um bico dosador pra facilitar na hora de utilizar eu acho muito bacana essa parte de dosador tem aí ó kitzinho perfeito né arrozinho e feijãozinho então arroz de 2kg e feijão aí também né de 2kg se não me falha a memória ali atrás de ambas é de 2.4 litros tá então olha que legal que sucesso se não me engano o feijão ele é 1.7 se não me falha a memória tá então olha que graça gente feijão e arroz da linha floral é aí pra gente fechar esse vídeo e não menos importante né galera porque são tantos os produtos nós temos aqui ó deixa eu abrir aqui pra vocês verem a pragelinha tá que é da atividade semanal olha que graça a cor desse produto esse rosinha olha que fofura gente pra comprar pra comer um cereal comer uma frutinha né tá super bom não dá e aí a gente tem nunca tinha visto quase 6 anos trabalhando com a tapoé a primeira vez que eu vejo essa queijeira aqui olha oval tá então é uma queijeira diferente aí que eles trouxeram tá ó a gente tem duas formas de utilizar essa daqui também ó não sei se vocês vão conseguir ver mas ela tem uma película também tá e essa película pelo amor de Deus não é pra furar não tá isso aqui não é enfeite não isso aqui é do produto já aconteceu muita gente que já furou e acabou estragando o produto danificando então aqui ó um queijinho né que tem a solta água mais seco né um pundinzinho um bolinho um manjarzinho né aqueles doces né que se quiser pôr também ué peça é tua você bota o que você quiser né você não pode colocar onde não pode né às vezes colocar um produto que é só encaixado né naquele produto lacrado no lugar que tem a formiga não vai dar bom né então você tem só que saber isso daí viu galera ó e esse jogo de xícara esse joguinho de xícara maravilhoso que a Tapoer trouxe da linha floral tá ó pra tomar um cafezinho tenho certeza que vocês vão gostar hein quem comprar esse joguinho aqui gente tá muito fofo muito fofo mesmo ó o pratinho e eu até deixei assim né como ideia né a gente guardar aí no nosso armário caso guarde ou compra igual a GAP acho que dá pra ver ali né Ju já até mostrei em um outro vídeo ó compra um suportezinho desse Mercado Livre tem galera ó que show né já fica um cantinho do café bem bem fofinho não vega simples né organizado e glamuroso porque tem Tapoer e pra fechar aí das ofertas né perdão da atividade semanal e o último produto aí da semana temos aqui a visual né a caixa visual com bandeja gente olha que cor mais linda olha essa peça eu amo essas peças aqui de organização já cansei de falar acho que quem me acompanha acompanha deve falar nossa a gente vai falar de novo mas vou gente porque todo dia tem gente chegando novo nossa tem gente chegando novo né tem seguidor novo tem inscrito novo às vezes a pessoa tá passando aqui pela primeira vez né então esse produto aqui pra gente guardar remédio é maravilhoso porque os maiores a gente põe na parte de baixo e aqueles que são só de cartelinha a gente coloca na parte de cima faz uma etiqueta maravilhosa etiqueta aqui ó sucesso você tem uma caixa de remédios aí né que vai ser sucesso aí na casa de vocês e galerinha do meu coração chegamos ao final do vídeo espero de coração que vocês tenham gostado que tenham curtido a gente sempre grava aí com tudo muito carinho pra vocês com muito cuidado enfim galera o site tá aqui embaixo ó tá vendo que o site meus app tá aqui embaixo ó aqui embaixo quer falar com a Gi? tá aqui então coloca no comentário como comprar com você como falar com você como entrar no grupo de rifa gente me berra me chama me grita combinado? ó um beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau galerinha e fui tchau 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 Se inscreva no canal!